Olá, meninas, tudo bem? E eu espero que sim, que estejam todos muito bem. E o vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês como é que eu preparo minhas pipocas. Eu adoro pipocas, sou viciada em pipoca, meninas. Sério, todo dia de tarde, quando eu estou em casa assistindo filme, eu tenho que fazer pipoca. E como eu estou fazendo dieta, que eu estou na academia, né, e estou fazendo dieta, que eu estou acima do meu peso e preciso progrescer, então eu mesmo faço minha pipoca. Que é uma pipoca sem sal e sem óleo, né, é uma pipoca saudável. Então, eu vou mostrar a vocês como é que eu preparo minha pipoca. Então, para quem gosta de pipoca, venham comigo ver como é que eu faço, ok? Então, eu tenho essa máquina aqui de pipoca, popcorn, estilo americano, né? Comprei essa caixinha também, estilo americano, guarda que graça. E aqui eu coloco os milhos de pipoca, para fazer pipoca, né? Deixa eu abrir. Aí, eu pego a tampinha da maquineta e coloco um pouco de milho dentro. Dá muito. E coloco dentro da máquina as pipocas. Os milhos, para fazer pipoca, não é uma pipoca, o milho. Boto dentro da maquineta. Fecho. E acenho e ligo. Com essa minha vasilhinha aqui, ó. E deixo aqui. E agora, é só esperar a pipoca sair, né? E uma pipoca muito saudável, porque essa máquina aqui, para fazer pipoca, você não coloca óleo. Não precisa. Ela faz a pipoca só com temperatura. E não coloca sal, então, é muito saudável. Veja só. Começa a sair a pipoca, meninas. Guarda. Que prático e rápido, né? Essa máquina. Estou apaixonada por essa máquina. Por um dia, é pipoca. Pipoca, um pp de almíras. Porque é mais saudável, que é uma pipoca. Terminando, eu desligo aqui, ó. E ela preparou todas as pipocas. Aí, eu venho aqui e o restante que ficou na maquininha. Fecho a máquina. E tenho todas as minhas pipocas aqui. Hum, delícia, meninas. Agora eu vou comer, né? Assistir um belo filme e vou comer pipoca, ok? Então, beijo pra vocês. Façam um likezinho. Se inscrevam no meu canal. E me acompanhem nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.